Esse é um vídeo que eu não gostaria de estar gravando, mas é um vídeo necessário diante da tragédia que está circulando na internet, uma grande tragédia. Uma jovem chamada Jéssica, infelizmente, tirou a própria vida depois de uma exposição pública envolvendo o nome dela e o nome do comediante Whindersson Nunes. Eu vou explicar pra você tudo o que aconteceu e você vai entender por que esse é um vídeo necessário, falando-se de saúde mental e até mesmo falando de saúde pública. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Foi publicada uma notícia com prints falsos que mostravam uma suposta paquera entre ela e Whindersson. E imediatamente depois disso ela passou a ser vítima de agressões e tudo que é tipo de zombaria. Chamavam ela de interesseira, caçoavam da aparência dela, da classe social e da família dela. Mesmo sob esse fogo intenso, ela publicou um texto dizendo que aqueles prints, que aquilo tudo era mentira e simplesmente pedindo para que as pessoas parassem, porque ela nunca teve nada a ver com Whindersson Nunes. Só que a zombaria aumentou ainda mais depois disso, sendo que as próprias palavras do apelo sincero dela viraram um novo motivo de piada. Muita gente desdenhando, zombando do tamanho do texto e dizendo que nem se prestaria a ler. Mas digo uma coisa, apesar dela estar completamente devastada do ponto de vista emocional quando escreveu, o texto foi muito sensato. E as pessoas teriam muito a aprender com a Jéssica, principalmente essas pessoas que estavam fazendo essa zombaria com ela. E ao contrário dessas pessoas, eu vou prestigiar a última declaração pública dela, declaração pela qual ela gostaria de ter sido ouvida. Além de se defender, ela trouxe duas grandes verdades, de um jeito simplório, o jeito dela, mas com muita nobreza. Ela disse, vocês não sabem como está o psicológico de quem está recebendo os xingamentos e ameaças. E ela disse uma outra coisa muito sábia, que todo mundo que trabalha com prevenção está meditando sobre isso. Ela disse, o Setembro Amarelo, mais uma vez, não ensinando nada para ninguém. Ela também revelou que havia tentado três vezes contra a própria vida e que agradecia por ter chegado em dezembro com vida. Infelizmente, ela acabou não terminando dezembro com vida. Mas não foi apenas isso. Aconteceu algo que ainda corta mais o coração. A mãe da Jéssica também fez um apelo. Ela apareceu em um vídeo desesperado, implorando para pararem com isso. Pois a filha sofria de depressão grave e havia acabado de ter uma quarta tentativa. Esse episódio é tristemente simbólico de como nós não aprendemos nada, absolutamente nada, nesses anos da campanha de Setembro Amarelo. E quem me conhece, quem me segue nas redes, sabe o quanto eu sou dedicado a esse tema, seja em setembro, seja em qualquer mês do ano. A Jéssica está coberta de razão. Em primeiro lugar, bastava ter coração, bastava ter o mínimo de empatia, bastava não ser um lixo moral completo para poder se solidarizar com essa moça em sofrimento. Aqui eu nem estou falando de técnicas de prevenção. Agora, falando de algumas coisas elementares que a gente deveria ter aprendido nas campanhas do Setembro Amarelo. Nós tínhamos aqui uma jovem com todos os principais fatores de risco. Ela tinha depressão grave, tentativas prévias, tentativa recente e estava sofrendo uma pressão enorme, o que nós chamamos de causa para vergonha. E ainda por cima, uma vergonha que ela está passando de forma injusta, o que torna tudo muito pior. Será que não dava para ter percebido esse risco, mesmo depois da vítima e da mãe da vítima, terem deixado tudo isso explícito? Fica essa pergunta. Aliás, pergunta que nos leva a uma estatística muito simples, que eu vou compartilhar na tela com vocês. Estatística que mostra que casos como esse, mas sem tanta repercussão, sem envolver pessoas famosas, acontecem dia após dia na nossa frente. E os dados que eu vou compartilhar com vocês são do último boletim epidemiológico sobre o tema. Esse gráfico aqui mostra como estão aumentando os casos, tanto em homens quanto em mulheres. Os dados são de 2010 até 2019. Esse gráfico aqui mostra o quanto está aumentando proporcionalmente por idade. E as curvas em laranja e cinza mostram adolescentes e adultos jovens, que são as faixas etárias nas quais o aumento é mais preocupante. Traduzindo isso em números, eu vou colocar na tela para vocês. Foram 9.454 casos em 2010 e 13.523 casos em 2019. Isso dá um aumento de 43% nessa década. E nada indica que esse aumento não esteja se acentuando mais até hoje, até 2023. E eu vou finalizar dizendo algo importante, que também é um desabafo meu. Esse episódio não ocorreu apenas devido à falta de conhecimento sobre prevenção. Houve uma completa falta do mínimo de compaixão para com essa moça. Houve uma deficiência moral mesmo. E saiba que é muito fácil cair nessa deficiência moral. É muito fácil querer fazer parte de um bando de hiena como essas que foram atacar a Jéssica. E os principais motivos para isso, para essa atitude covarde, são dois. Primeiro, a necessidade do senso de pertencimento que o grupo traz. E o segundo é estar imbuído daquele desejo de querer fazer justiça. E é lógico que todo mundo acha que está do lado certo da história quando sai para querer fazer justiça. O único jeito para a gente diminuir a chance de cair nessa covardia, nessa falta de compaixão, é desconfiar todo momento que isso possa estar acontecendo. Mas ninguém desconfia que pode estar acontecendo consigo mesmo. Eu sei que eu tenho o germe dessa covardia dentro de mim. E eu peço a Deus constantemente que ele me ajude a discernir o que é correto e a me posicionar de uma maneira justa de verdade. Seja contra ou a favor do senso comum. Essa é a verdadeira coragem e liberdade. Coragem que eu sei que eu não tenho e luto todo dia para que eu venha a desempenhá-la. Para que a covardia não tome conta de mim. E eu finalizo desejando que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Sobretudo dessa mãe que está passando pela pior dor que um ser humano pode passar. Que é ter que enterrar o próprio filho. Jéssica, descanse em paz. E se esse vídeo chegar a algum familiar, eu me coloco à disposição de vocês se eu puder ajudar em algo. E a você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Se o conteúdo te agregou algo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui sobre o tema para você continuar me assistindo. Novamente muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho